E aí galera do blog do tio Bob, Felipe Campanelli na review, mais uma review, mais uma segunda-feira A review de hoje é da Awaha Coco Lemon, tá? Vai passar o videozinho do preparo aí que eu fiz e já volta comigo aqui fumando, beleza? Tchau! Voltei aí galera! Vocês viram aí o preparo, tá? Setup eu tô usando o Arguilizeus, o Rocha é um tradicional KM, 3 Coco King cúbico, mangueira Ruby Flex e leite na base, tá? Brincadeira, brincadeira, não façam isso crianças, isso é ruim. Água gelada na base que tá calor. Essa review é um oferecimento ao meu amigo Vilarino, que é o Mix Maravilha dele aí, né? Coco com limão. E é isso aí, vamos lá. O Fumo vem nessa embalagem aqui, vem com uma ilustração bem bonita. A apresentação da caixinha é muito boa. O corte dele, vocês viram aí que é bem picotado, tá? Ele não é melado, ele é melado, levemente melado. Não tem aquele suco, né? Ele vem com alguns galinhos pequenos. O cheiro dele é muito bom. É um coco docinho com limão azedo, bem balanceado, nada predomina. E é isso aí. Mostrar um pouquinho da fumaça aí. A fumaça dele é mediana, tá? Não é aquela puta fumaceira. Mas é uma fumaça boa. O fumaça aguenta um calor bom. Aguenta calor assim como um nácula, tá? Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Muito bom. O sabor dele é bem fiel ao cheiro, tá? É bem um mix mesmo, um coco doce com limão azedo. Não predomina nem o doce do coco, nem o azedo do limão. Ele é bem balanceado. É um fumo que eu gostei bastante. Eu tenho bastante caixinha dela aí em casa. Recomendo vocês estarem experimentando. Eu gostei bastante mesmo. E é isso aí. Acho que é só, tá? Dá um like aí no vídeo se gostarem. Comenta qualquer dúvida. Pode vir tirar comigo o inbox também. Felipe Campanelli. Não tem problema nenhum. E é isso aí. Vamos fumar, galera. Tchau, tchau. Tchau.